Música Namastê Agora a gente vai falar da casa 9 Dharma Bhava Quase que o mantra saiu a um gungur a ver agora Porque também tem um pouco a ver A energética da casa já está se manifestando Então, esse pavilhão Ele é chamado de Dharma Bhava Bhagya Dharma como aquilo que é necessário de ser feito Para que a vida possa prosseguir Muitas vezes as pessoas traduzem isso como correto, justo Mas as vezes isso é uma questão um pouco delicada Esse tipo de tradução Bhagya Fortuna A gente falou no vídeo anterior sobre Laba Digamos assim, o bônus Esse daqui você não está, digamos, recebendo Porque você foi na pizzaria e ganhou uma pizza extra Porque era aniversário ali Não foi sorte O da 11, você diz assim Nossa, que sorte que eu estou aqui hoje O bug é que você é afortunado Você nasceu assim Você tem, digamos, um bumbum virado para a lua Ou você tem uma estrela em cima da tua cabeça Que a pessoa fala assim Esse cara, ele é sortudo Ela não está com sorte Tem uma diferença entre, digamos assim, as ponderações daí Ela também é Tirta Yatra Ela é o lugar de fazer peregrinações E visitar lugares santos E etc Com o objetivo De se encontrar mais De se escutar mais De introspectar mais Não é você, tipo, ir fazer Santiago de Compostela Para ficar tirando todo dia foto no Instagram E depois fazer um filme sobre isso É, você pode ir lá Tirar foto no Instagram Mas cada vez menos o mundo externo Está sendo o motor da tua busca Cada vez mais o mundo interior Do contato com o seu ser profundo Está ali nesse lugar Se você está tendo Essa conjunção planetária 2020 Shani, Guru, Saturno, Júpiter Nesse local Provavelmente você tem como ascendente Toro Sideral Mas isso é só provável Não é obrigatório Como a gente já falou nos outros vídeos A gente explica isso De uma forma mais adequada No curso do Relógio do Karma Se você tem interesse em se aprofundar Ou mesmo conhecer o Jyotcha Tem o formulário aí embaixo Para você poder se inscrever Para as próximas turmas Do módulo 1 E para atendimentos Cara, eu estou aqui Querendo fazer uma caminhada De Santiago e Compostela Mas eu não sei se o Covid vai deixar E não sei o que Ou então, tipo Eu programei o meu ano de 2020 Para fazer uma Vamos chamar assim De peregrinação de Ayahuasca Na Amazônia E não sei se vai rolar Porque as tribos estão Meio reticentes E etc E tal No geral Isso novamente eu ressalto Depende do contorno Do como está O Saturno E o Júpiter No teu mapa natal Qual era que você está Tem outros fatores Mas no geral Esse tipo de conjunção Vai demandar de você Algum tipo de Atitude relacionada A buscar mais O oposto A casa 3 Que a gente vai especificar Mais em detalhe No próximo vídeo Mas De uma maneira Muito simples É A Casa O pavilhão 9 São processos De Profundo desenvolvimento Pessoal E No sentido De mergulhar fundo E a casa 3 É Desenvolvimento Pessoal Num sentido Raso Mais Amplo Então É genérico É Clínico Geral Ok Então Não é que a casa 9 Elas sejam só de coisas Superfluas Superfluas A casa Desculpa A casa 3 Elas são de coisas Superficiais Então Tem momentos Na nossa vida Onde a gente precisa Aprofundar um pouco Mais no tema Tem momentos Na nossa vida Onde a gente Não tem que se aprofundar Direito Porque a gente Não sabe Onde a gente Tem que se aprofundar E a gente tem que Abrir O digamos assim O leque O leque é um bom exemplo Porque tem a ver com A casa 3 Em algum grau Para poder Naquele baralho Que está segurando Saber qual é a carta Que vai jogar Se ela está toda fechada Ela não te traz Essa resposta Ela só tem uma coisa Aparecendo Quando você abre Esse leque Você ganha Uma superfície Você tem Mais ferramentas Opções Alternativas E etc Então as pessoas Que estão vivenciando Essa conjunção Na Nona Bava Na casa 9 Independente Se o ascendente É touro Sideral Ou não Às vezes Isso pode ser Um pouco Entortado De acordo Com Teu local E Estação De nascimento E etc O que importa É que se ela Estiver na Nona Bava Você muitas vezes Estava com Um programa De sei lá E passar Uma Cerimônia Na Índia Que era em junho E não rolar Por exemplo Ia ter um congresso De Ayurveda Em junho De 2020 E Ele foi Pelo menos Mandado Para outubro De 2020 Então Esse é um Exemplo De algo Que era Uma Situação De aprofundamento Ia vir gente De um monte De lugar E tal E aquilo dali Foi transformado Aqui em curso online Que Em um certo grau Não o congresso Em si Mas As pessoas Elas estão Precisando Deixar de fazer Coisas Como congressos Encontros E etc Ia ter um na Índia Que ia ser o máximo Esse ano E ele também Foi Adiado Todas essas Situações Kármicas Estão acontecendo Onde aquela Energética Aquela instituição Aquela pessoa Aquela cidade E etc Tinha Um Uma Casa nove Mobilizando Essa energética Que aí O que está acontecendo Não vai poder ser São João Em Campina Grande E etc Vai ter que fazer Algum outro tipo De São João Virtual Pelo Zoom E etc As pessoas Macararachim A gente precisa entender As coisas Elas precisam estar Ligadas no tempo De uma forma Organizada Para que o sistema Consiga operar Então agora Então agora A gente vai Para o Bava Três Que é o oposto Do nono E que a gente Precisa para entender O nono Ong 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 Gura Vé Namah Tchau Tchau